Taxa de compressão não é tudo, ela é importante, mas não é tudo, nesse vídeo eu vou explicar para vocês, estou aqui com essa 160 starter no dinamômetro, moto que eu fiz uma preparação completa, eu vou deixar com vocês agora a preparação desse motor, combustível, resultados de potência no dinamômetro e é isso aí, fica comigo que o videozinho vai ser da hora. Falando aqui o Luiz, gente mostra preparações, oficina especializada em preparações de motores, galera, falar um pouco sobre esse projeto, primeiramente sobre a moto, moto do cliente Tiago, parceiro nosso da oficina, está na casa há bastante tempo, essa moto aqui, ela quebrou o câmbio, se eu não me engano com 5, 6 mil km, foi bem precoce e deu um problema na biela também, bem precoce, e aí na sequência eu fiz uma preparação básica dela, fiz uma preparação de cabeçote, montei com pistão 0,50 da 150 e essa moto só deu alegria, andou anos e andou muito, a motinha com cabeçote preparado, sem comando, só um pistãozinho com uma taxinha um pouco melhor do que a original, quando ela era original, a moto já dava 155 por hora, andava na frente de twister, a motinha era forte, e essa motinha aqui ela levou várias, mas é o seguinte, o tempo passou e aí o Gui trouxe para poder fazer a preparação completa, e agora fazer um motorzão, essa moto é Starter, para quem não sabe, as Starter 160 pelo menos, elas são só gasolina, e essa daqui a exemplo é só gasolina, preparação que eu fiz nesse motor, pistão 1 milímetro da CRF 230, casquinha de ovo, pistão CRF pequenininho, virabrequim sem curso, além de não ter curso, ela tem a biela da CG99, aquela biela com pino 30, precisa frezar as bolachas do virabrequim para ficar mais larga, porque a a biela da biela é mais larga, a biela em si ela é mais larga, a biela é bem mais pesada do que a original, o pino é torneado ali para poder casar na bolacha, então é um serviço que aumenta muito a resistência, fica mais robusto, mas tira um pouco de potência. Então, é biela de CG99, pino 30, cabeçote preparado, essa moto tem um comandinho avançado, um comandinho que tem que fazer recuo de sede, um recuo básico, mas tem que fazer um recuo de sede, se eu não me engano essa aqui ficou com 6,5 de levante no cami, e taxa de compressão 10,5 taxa para andar na gasolina comum, gasolina amarela, e olha o seguinte, porém, essa moto tem uns acessórios legais, tem um escape bom, tem um TBI de 300, TBI da 300 gasolina galera, olha o ângulo do TBI, tem um coletor aqui, fiz rosto, tem um cabeçote, olha o grau do TBI que legal que ficou, eu coloquei um bico auxiliar, que nesse caso não está sendo utilizado, o bico está desconectado aqui, ela está só com o bico dela mesmo, e a moto tem um pneuzinho fino na traseira, tem uma relaçãozinha modificada, está dando 165 por hora de velocidade real, é um bom conjunto, guidãozinho baixo, a motinha está alinhada, então assim, 165 de velocidade real, seria quase 180 de velocidade de painel, então é uma moto que tem potencial para chegar em uma velocidade muito top, passei a moto no dinamômetro, a moto deu uma potência muito satisfatória, 23 CV na roda em terceira marcha, galera, CV na roda em terceira marcha no dinamômetro Servitec, é isso aí, para quem conhece, 23 CV é bastante, para um projeto básico, para uma moto simples, passar uma falca original aqui, para dar 23 tem que estar bem alinhada, e aí uma moto com um peso desse, né, roda leve, tudo mais aliviado ali, com 23 CV, é um trator, a moto é forte, né, e com escalonamento de relação para alcançar uma velocidade alta, então o resultado ficou isso daí, vou continuar essa moto aqui, e vou fazer umas passadas para você estar acompanhando nesse parâmetro que eu passei para vocês. E se inscreva? E se inscreva? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.